Te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver E eu não vou te esquecer Nunca mais Por você não me arrependo Das loucuras que já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver E eu não vou te esquecer Nunca mais